Há três meses, as cápsulas de extrato seco natural obtido a partir de laranjas vermelhas Moro fazem parte da rotina de emagrecimento da Jéssica. Ela já percebeu o resultado. Foram cinco quilos nos últimos três meses. O composto age na gordura da barriga. Um sonho, né? Agora pode acordar para a realidade. A Taina Vioto é especialista em nutrição ortomolecular. E explica que não adianta comprar qualquer um e sair tomando. É preciso ter o selo de autenticidade, associar com outras substâncias e alimentação saudável para que os pneuzinhos comecem a murchar. A gente coloca o morosil para atuar na gordura abdominal, a iombina para atuar nas gorduras mais difíceis, né? Naquela gordurinha localizada, junto com o complexo B para melhorar a atuação do fígado e conseguir fazer a quebra dessa gordura, né? O medicamento é extraído a partir do suco das laranjas moro, de coloração vermelha, que são cultivadas em terras vulcânicas na região da Cecília, na Itália. Por aí a gente pensa que o preço é bastante alto. Na verdade, caiu bastante porque esse medicamento surgiu em 2014. De lá para cá, o valor está bem mais em conta e por isso essa febre no consumo. Os resultados são ótimos, mas para aquelas pessoas que vão além de apenas tomar a cápsula. A Jéssica, por exemplo, tem acompanhamento de nutricionista, faz exercícios e mantém uma dieta com déficit calórico para conseguir expulsar a gordura do corpo. Ela tinha tentado emagrecer fazendo educação alimentar e exercícios, mas viu que a associação do extrato da laranja moro com a iombina, substância presente numa árvore africana, fez acelerar o processo. O corpo vai acostumando, né? Então é bom a gente usar alguma coisa diferente para dar uma estimulada maior no emagrecimento. A gente viu um resultado diferente. Esses fitoterápicos nada tem a ver com os quatro medicamentos que tiveram a venda suspensa depois que o STF derrubou a lei que permitia a produção e comercialização. Isso porque estudos demonstram efeitos colaterais, como dependência, aumento de hipertensão, problemas psiquiátricos, além de danos no sistema cardiovascular. O uso dos fitoterápicos com prescrição nutricional e acompanhamento médico pode ser um aliado importante na perda de peso. O fitoterápico é extraído da erva, na maioria das vezes plantas, caules. Como é que é a atuação de um fitoterápico? A planta, em sua defesa na natureza, ela produz um composto ativo para afastar insetos, para afastar bichos, né? E geralmente esse composto ativo é rico em antocioninas, em resveratrol, em nutrientes que vão ajudar no processo de emagrecimento. Então a indústria farmacêutica vai lá, extrai esse composto ativo, otimiza essa fórmula para a gente conseguir ser biodisponível para a utilização e esses fitoterápicos têm a função de ajudar no processo de mitocondrial, na ativação da queima de gordura. Então às vezes tem fitoterápicos que melhoram a função intestinal, anti-inflamatório, né? Então a gente tem uma classe de fitoterápicos que ajudam no processo de emagrecimento.